Olá, seja bem-vindo a mais um Arte Que Faz, nosso cantinho especial do YouTube, hoje com a minha amiga Angelina Couto, que veio direto de Santos, aqui pra gente. Obrigada por ser vindo. Obrigada a eu, sempre pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Diretamente de Santos, de Santos das Praias, Santos Queimadona, lá vem o quintal que eu falo, meu quintalzinho. Do quintal para o Arte Que Faz. Obrigada. Eu que agradeço sempre, amor. Você sempre traz técnicas aqui diferentes pra gente, sempre técnicas práticas pra usar na madeira, né, em madeira de demolição. Madeira de demolição, hoje. E hoje tá muito legal, porque é tipo um cabideiro, um porta-chave, que você vai ensinar duas técnicas. Sim. Imitação de? Madeira e o zinabrado na resina. Então, zinabrado? Zinabrado. Realmente aquele material antigo, velho, que fica aquele verde, aquele vermelho, verdinho, musgo, azul. A gente vai fazer isso na resina. É isso que diz zinabrado? Zinabrado. Tá. Eu conheço como zinabrado, eu falava zinabrado errado, é zinabrado. Aprendi, Lili. Então, vamos aprender dois, duas técnicas. E é bem rápido, você vende bem. Vende bem. Isso que é muito legal falar, porque... Porque fica rústico, moderno. Bem rústico, moderno. E você pode aproveitar que nem você falou, ou pra pendurar chave, ou como cabineiro, colares. A mulher, ela gosta muito de colar, pra pendurar colar, organizando o quarto. E é bem rápido, é uma coisa bem gostosa, bem rápida de fazer. Fácil de vender. Fácil de vender. E se você não tiver a plaquinha, que é essa daqui, eu trouxe pra demonstrar. Ela, assim, vai ficar daquele jeitinho lindo. Você pode usar um pedaço de madeira de MDF, que talvez até iria pro lixo. Você reaproveita, faz essa técnica e fica divino. Tá. Vamos lá? Vamos conferir a lista de materiais aqui, na descrição do vídeo, ou na nossa página do Facebook. Tá tudo lá direitinho. Agora, dona Angelina. Vamos lá? Nós vamos usar, não vamos usar pincel hoje. Vamos usar espátula de pedreiro. Aquela espátula que é bem velhinha, novinha. Se for, você dá uma raspadinha nela naquele amolador de faca, pra ela ficar bem fininha. O que nós vamos fazer? Pegar a tinta. Você vai depositar três tons de tinta. Essa daqui é um azul colonial, que ele é mais escuro. Na pontinha superior, azul colonial, que é um tom escuro. Depois, um azul intermediário, que é um azul cautre. Porque nós vamos puxar, ele vai fazer umas listas irregulares. E o que é que dá um envelhecido? Envelhecido é que depois disso, nós vamos jogar um branco por cima. Aí é que dá aquele efeito. Dá aquele efeito de envelhecido. Só que aqui, ele tanto faz. Eu dei, eu esqueci de falar, desculpa. Eu dei duas demônios do marrom, de um fundo azul escuro. Mas nada te impede de já colocar um betume nele. Envelhecer essa madeira direto no betume. Tá. Ou deixar ela mesmo assim, se você quiser um fundo, já vem com as tintas, as cores que você deseja. Aqui você passou duas de marrom. De marrom escuro. Tá bom. E agora eu vou puxar. O que você vai fazer? Com a espátula, você vai posicionar a espátula aqui. Aqui, vai deitar e vai puxar as três tintas juntas. Só? Só isso. Você pode reaproveitar o outro ladinho e puxar em cima. É. Não se preocupou de não pegou, porque aqui a gente vai jogar um branco puxando. Que é o que vai dar o efeito de envelhecido, que nós vamos betumar. E ficar meio desigual faz parte. Faz parte, exatamente. Vai ficar que nem aquele. Posso fazer barulhinho? Pode. Vamos lá. Vamos lá. Aí depois que a gente passou a tinta, puxou, a gente deu uma secadinha rápida. Já pra terminar, secamos. Agora nós vamos dar a puxadinha com o branco pra fazer o envelhecimento. Uhum. Com a tinta branca. A gente deposita um pouquinho na ponta, como depositamos azul. Só um pouquinho. Só um pouquinho pra dar tempo de secar, né, Lili? Que aí a gente vai mostrar o efeito direito. Contamos com a espátula. Na mesma posição que a gente puxou azul, a gente vai puxar a tinta branca. Vai ficar com todas essas falhas, que é o que a gente quer dar. É justamente o efeito que vai dar do envelhecido com a tinta branca. Esse que é bonito. Esse que é bonito. A gente vai secar um pouquinho, mas mesmo secando, eu vou tirar o excesso do branco. Que é o que vai uniformizar as cores embaixo. E quando a gente envelhecer, vai dar esse efeito que eu fiz no cabideiro. Secou. Secamos o branco. Agora, com um paninho bem úmido, o que a gente vai fazer em cima do branco, a gente vai tirar o excesso dele. Aí você observa... Só com um paninho bem úmido. Ele vai integrar a cor de baixo. Sim. Vai, começa a aparecer agora. Tanto o marrom, como o azul escuro ou o azul cálter de baixo. Você tá vendo? Aí a gente vai passar o betume aqui em cima. Mas aí se... O que precisa é esperar secar tudo? Bem, se você tiver com uma encomenda muito grande, você adianta bastante peça e deixa secar. Se não, você puxa com pouca tinta. Porque vai fazer uns grumos e vai demorar muito pra secar. Então, o legal, sempre de peça, é deixar ela secar de um dia pro outro, natural. Ou se precisar mesmo agilizar, é pouca tinta. Que é o mais certo. Que é o mais certo. A gente quer desanvivo e correndo. Entrou em encomenda. Você tá vendo? Embora tenha passado o branco, integrou com as cores. Deu umas nuances. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar um efeito de ripas, que nem eu fiz ali. Tá. Com a régua de metal, a gente vai posicionar o estilete. A gente vem com o estilete aqui deitadinho e puxa. Olha lá. O que é que vai fazer? Tem gente que usa uma peça chamada, acho que é coifa, de material mesmo que você encontra na loja de material de construção. Eu ainda não achei aquela pecinha. Mas tá vendo? Já ficou bem marcadinha. Por que fazer isso antes do betume? Porque o betume vai penetrar e vai dar justamente aquela sensação de ser uma ripa antiga mesmo, né? Por isso que antes você faz. Antes do betume você tem que fazer... A marcação. Essa marcação. Aí um paninho qualquer, você vai fazer uma trouxinha. E betume. Molha o betume. Se você vem trabalhando ele em círculos. Aí começa a dar... Aí começa a dar o efeito. Olha só, Lili. É verdade. Ele fica muito bonito. Carinho. Eu adoro assistir esse então. Fica encantada, né? É sempre alguma novidade. Olha que diferença já da peça que deu. Aqui também. O que eu falei da... Esse betume é legal que ele é a base de água. Se você não gostar muito do efeito escuro, que ele... Às vezes você sabe que ele fica um pouquinho mais claro. Você vem... Mesmo um paninho úmido. Um paninho úmido você tira o excesso. Ah, já vai dando... Ele sai. Tá vendo? Você pode dar outro efeito. O legal dessa peça é isso. Isso aqui era azul, mas fica mais verdeado, né? Fica um tom legal, né? As cores se integram, né? O betume, aqui... Eu sempre gosto de... Mesmo com o dedo, o restinho de tita que sujou, você passa nessas pontinhas, tá vendo? Ele vai dar essas cores diferentes nas laterais. Aqui é o seguinte. Nessa listinha, a gente vai dar uma ênfase com o betume, que é pra ele poder entrar aqui, ó. Aí não tem problema. Você pode forçar o paninho que ele vai escurecer a ripinha. Sem medo. Foi o que eu falei. Como ele sai, se você acha que ficou muito escuro, você tira. Uhum. Tá? Esse aqui. Não é rápido, Lili? Não é ótimo. Excelente. Você pode depois... É rápido e ele fica lindo. Fica lindo, né? Você pode depois... A peça seca, você pode chanfrar com o pincel chanfrado. É esse aqui, aquele de pontinha. Não sei se todo mundo conhece. Sim. Nem tô com ele. Eu melhor vou mostrar pras meninas como é que é. A pontinha, você vem aqui com ele deitadinho. Uhum. Se você pegar a minha peça, prontinha, você vai ver que ele tem uma sombra. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele é marcando, tá vendo? Ah, nossa. Aqui. Você vê como dá uma diferença. Aqui, né? Isso. Olha. É verdade. Olha a diferença que já deu com a sombra de chanfrar. Né? Nossa, conforme você vai mexendo, vai... Vai transformando. Você jamais imagina. Vamos dizer, essa peça seria essa. Uhum. Né? Só colocando a mão na massa mesmo e fazendo... É. Que vira, você fica assim encantada. E até eu mesmo me encantou. Tô acostumada a fazer muita arte, mas me encanta, né? Essa coisa que a gente tem de transformar uma peça, né? Conforme vão aparecendo os efeitos, você vai ficando encantada. Ali naquela eu fiz uma decoupagem, mas decoupagem, Lili, todo mundo sabe fazer. O que que eu fiz, então? É... Eu vou fazer uma resina zinabrada. É, essa aqui eu tô... Aquela peça antiga, que era o tempo da vovó, que às vezes a gente não dava valor quando era pequena, né? Agora a gente vive correndo atrás dela. Aquela peça, que é essa daqui, virou aquela. Tá. Então, é muito fácil, gente, e muito gostoso de fazer. Essa parte aqui, né? Essa parte, exatamente. Essa zinabrada. Você vai pegar um pincelzinho de cerdas. Primeiro de tudo... Artesã, não será? Não, não. Primeiro de tudo, você vai pegar uma porcépia e vai passar nela todinha. Não tem ordem, não precisa se preocupar. Lili, sujei, é sua, você é papel. Ah, sujei. Posso sujar? Essa técnica suja, porque na realidade teria que ter colocado um isopor embaixo. Não, mas aqui é um cantinho de arte. De arte, né? Então, a gente pode fazer bagunça. Se a Marte chegou numa bagunça gostosa. Sim, é gostosa. Né? Faz parte do movimento. Não é? É. E além de pintar, já pinto meus dedos, já pinto minhas unhas. Ficou bem... Alavantei. É só espalhar bem, né? Só espalhar bem. Aí depois a gente vai dar uma secadinha de novo. Eu acho que eu nunca fiz outro barulho na arte que faz, né, Lili? Não tem tanto secador, né? Tem uma vez que você ficou batendo aqui, batendo, batendo, batendo... Não bati não, foi você que carimbou e quase furou a mesa, né? Com a sua força de ninja, que você mesma falou. Eu fui carimbada também. Certinho, Lili. Primeira vez que você carimbou. É. Ficou dessa corzinha. De branca já mudou de cor. Tá. Né? Vamos lá secar. A resina, ela seca bem rápido, viu, Lili? Isso é mais fácil. É mais rápido que a madeira. Que a madeira. É porque a gente penetra a tinta, ela absorve mais, ela é mais corosa, acredito, a resina. Depois que você fez isso, você vem pra... Com o verde... Eu coloquei um verde natal. É um verde natal, porque é um verde escuro. Tá. Você vai pincelar o verde... Dando um batidinho. Já tá mudando, Lili, ó lá. É. Junto com o marrom. O verde na peça toda. Esse que é o de navrado? Ih, ainda vai chegar nele. É. Ainda vai chegar nele. Você vai ver a hora que entrar um cobre e uma azul aqui. A diferença que dá. Marrom. Só ajuda a batidinhas. Só ajuda a batidinhas. Mas você até poderia já ter usado uma peça. Olha como já tá bonita essa cor. Já tá bonita. De novo, vamos secar. Vai lá. Então, depois que nós passamos o sépia, o verde natal e o sombra queimada, o marrom escuro, o que a gente vai fazer? Goma laca. Pegar um pincel livre da tinta. Vai molhar na goma laca. E vai passar em toda a tinta. Em toda a peça. Porque aqui em cima, goma laca indiana. Não é transparente. É indiana. Porque aqui em cima, nós vamos depositar, não sei se você conhece, Lili, grafite. Aquele pozinho que, geralmente, quem usa, são chaveiros pra... Contar emperrada a chave. Sim, conheço. Lili, teve que usar. Ah, não acredito, Lili. Na minha casa, eu sim. Aí você vai pegar um pouquinho, ele aqui, mas eu vou pegar outro potinho pra não arriscar. Não, vai ter esse cantinho, não vou fazer mais sujeirinha. É o pozinho. É o pozinho mesmo. Vou tirar aqui que fica mais fácil. Com o próprio pincel, desculpa, o pincel da goma laca, você vem, molha e bate. Ele vai realmente ficar acinzentado. Já tá ficando bem diferente. Bem diferente. Transformações, né, Lili? É. É isso que eu lembro da pintura, né? Transformações da arte. Da pintura na madeira. Quem não conhece mesmo, nunca trabalhou com artesanato, jamais você vai imaginar que isso aqui é uma peça de resina. Você pensa que é de longe mesmo, se você não pegar na mão, que é uma peça de metal, de cobre. Depois disso feito, vai secar mais uma vez. Vai. Isso aqui é bem rápido. A gente vai pegar aquele mesmo pincel que você usou outras tintas, não tem problema. Tira o excesso das tintas. Com uma tinta cobre agora, você vai vim pincelando ele por cima. Nossa, fica muito legal. Parece que é complicado, né? Mas você usando as tintas certas, as cores certas... E também aqui no nosso passo a passo, que você descreveu todos os passos, vai só seguir. Vai só seguir. Vai só seguir. Vai só pretar. Às vezes a gente coloca uma cor de tinta, mas independente... Tenta acertar o tom entre elas, né? Os tons entre elas. A gente dá mais uma secadinha agora. Mais uma etapa de tintas. A gente vai usar agora. Sempre você passa e seca. Sempre. Porque senão vai acontecer o que não aconteceu com a placa, a gente puxa quando tá molhada. Ela entenda na outra e perde o efeito. O que a gente vai fazer agora? Agora é, de novo, um pouquinho de verde com branco. Algumas pinceladas somente. Então, verde. Vamos usar o cerebro só agora. Tá vendo? Ah, que tem as folhinhas, né? Tem as folhinhas. Você pode vir aqui. E aí tem tanto tipo, né, de resina? Tem. Tantos desenhos. Tem uns desenhos muito bonitos. Você vem com branco e vem manchando. Olha lá, você nem encosto, já foi. Direto com o mesmo pincel, não tem problema. Vai ficar legal. Agora, em cima de tudo isso, a gente vai secar de novo e jogar um azul, que é o que vai dar aquele efeito ali. E depois, com o dedo, passar pobre em cima. Secou. Agora a gente vai pegar um azul. Esse é o azul? É um azul céu, um azul forte e bonito. Você vai pincelar por cima. Olha lá como já tá ficando parecido, Lili, com a peça. Só que nesse azul, você pode colocar um excessinho mais de tinta, que você vai tirar o excesso com pano. Só pra poder tirar. Só pra poder tirar. Ele entrar ali nos baixos. Você batendo, ó, vai integrar com o verde. Já aparece o verde embaixo. Já aparece o verde embaixo. Se você quiser colocar um pouquinho mais de azul aqui. Aí você vai vendo, né? Você vai conforme o seu gosto, que você quer deixar perto. Mas já ficou. Aí você vem. De novo, a última etapa. Põe, se você quiser, põe o cobre. E só dá umas pinceladas assim. É uma sujadinha. Uma sujadinha. Que legal. É que costumo falar. O artesanato, você nunca vai conseguir o mesmo tom. Né? Que você fala. Que você marca porções de tinta. Ó, já sei que ficou um pouquinho mais escuro. Mas o efeito é esse. Vê, ó. Fica com ele na sua mão. Assim. É, mais ou menos, ó. É, esse aqui parece que ele tem... O desenho é diferente, né? Aham. Mas o tom ficou quase igual. Esse aqui ficou puxado mais pro verde. Eu não coloquei tanto azul. Você vê? É uma opção sua. Você pode deixar o verde embaixo, com mais marrom. O interessante foi esse efeito de cima. Que ele ficou zinabrado. É isso que a gente fala, que é zinabrado. Zinabrado. Com esse nome, eu aqui curioso. Eu posso saber o que é o que eu fiz. Já vendo o Google que a gente fala. Vamos pesquisar. É isso que é o zinabrado, gente. É isso que é o zinabrado. Espero que vocês tenham gostado. Lógico. E aí... A peça aí, a sugestão é essa. Aí você coloca assim. Vamos mostrar a peça pronta, né? Os ganchinhos. É, aí só colocar o ganchinho. Como você falou aqui, tem uma decupagem, né? Mas se você quiser deixar só... Deixar só ele, aí no meio, sem a decupagem, é a sua opção. Ganchinho, você pode colocar um ganchinho em cima, um do lado. Outro tipo de gancho. Isso aí é a sua escolha. E põe colar, põe chave. O que for pra organizar, você pode colocar aí por cima. Pode ser uma peça maior. E aprendendo a técnica, aí você faz qualquer tipo de... Caixas, você pode aplicar em qualquer tipo de madeira de MDF. Sim. Muito bem. E os seus carimbos? Porque a Angelina é a mulher dos carimbos. Como é que... Eu ia carimbar nas pontinhas. Você falou, eu já não vou carimbar. Não, eu estou indo. Graças a Deus, está tudo em cima. Cada vez eu estou criando desenhos diferentes. Você e o marido. Eu e o marido. A gente tem muita encomenda de personalizada, né? Que o pessoal pede bastante. Eu vou carimhando. Eles falam de carimbo. Naquele ali eu carimbei. Eu carimbei esse daqui, ó. Nas laterais. Você pode, como opção, carimbar. Mas bem sutil, tá vendo? Esse é o carimbo da Angelina. É muito sutil. Eu carimbei ele em cobre. É tudo feito artesanalmente, né? Tudo artesanal. Pelas suas mãos e a... Como chama o seu marido? Andrés. 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 Beijo pro Andrés. É, beijo pro Andrés e pro filhão Caio também, é. O filhão, né? Que você tem maior orgulho. Tem, nossa, e como? É a minha vida. Então, é bom falar que se você se interessa, quer saber mais sobre os carimbos da Angelina, tem os contatos dela aqui na nossa página do Facebook. Aí, né, liga, entra em contato pra saber. Porque como você falou, personalizados você precisa, né? Uma coisinha diferente. Ou se você já tem arte, você manda que ele faz. Ou então ele mesmo faz a arte. E pra fazer esse tipo de... Esse estilo rústico, né? Esse tipo de trabalho, fica perfeito. É com ele. Essa parte ele faz bem legal. Eu falo assim com a parte da arte da bagunça de madeira. Essa coisa mais detalhada, que ele é muito detalhista, é com o seu Andrés. Pode ligar lá. É uma arte, né? Que você... É, né? A pessoa quase não é simpática, né? Onde você chega, a energia faz... Que bom, né? Isso é muito bom de ouvir. Obrigada, Lili. Você é muito querida, viu? Obrigada mesmo. Vou mandar um beijo pra Santos. Obrigada por você ter vindo lá de Santos. Todo mundo adora você. Pessoal do Facebook, eu postei que vinha pra cá, pra gravar com a Lili. Gente, pessoal, fica. Beijo, beijo. Mano, beijo. Mano, beijo. Mano, beijo pra você. A energia também é muito boa vindo de lá. Pra você. Beijo pra todo mundo. Pro quintal que ela toma esse soco, fica nessa cor. É o quintalzinho. É o quintalzinho dela, é a praia de Santos. É, comemora apartamento e curta praia. Tem que ficar assim, sempre bonita. Obrigada, amor. Obrigada. Até a próxima. Se Deus quiser, querida. Se você é sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. E você também é sempre bem-vindo aqui, no nosso cantinho, no programa Na TV. Mas nunca deixa de conferir o Arte Que Faz, porque a gente faz tanto carinho o programa pra você, sempre com novidades, dicas e essas notificações maravilhosas que você não pode perder. Então, sempre com a gente, na TV ou aqui no cantinho do YouTube. Tá bom? Um beijão. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.